Toda vez que eu coloco a caixinha que vocês pedem para eu mostrar, vou mostrar para vocês. Na verdade eu ganhei a Davi Vara. Meu signo, bolsinho de dinheiro, uma coroa que sou uma princesa, coraçãozinho, árvore que representa a família, precisando até comprar mais berloks. Bom dia minhas vidinhas, vocês estão bem, dormiram bem? E você bem, tá bem? Tudo bem, tomei meu remédio. Tá melhor, graças a Deus, que Deus é maravilhoso. E sobre isso, não importa o horário, tem que ter meu pretinho. Que é o pretinho dela, cafezinho. Não pode ter. Não pode faltar. Hoje quem vai fazer o almoço sou eu. Coloquei aqui o feijãozinho de molho e água do macarrão em fogo. Eu preciso urgentemente achar uma touca de setinha em algum lugar que venda. Porque eu pentei o cabelo, o cabelo fica todo bonitinho. Só que eu não tenho touca para dormir quando eu vou dormir, ele acorda assim, ó. Nem parece que eu puxei. E eu tinha falado com vocês, não foi gente que eu estava com medo de dormir aqui, porque do barulho. Mas nem fez muito barulho, eu fechei todas as portas da casa para não entrar o som. E dormi de boa, véi. Apaguei, assim que eu fiquei na cama, eu apaguei. Quando eu estou perto de jogar a bola, ele fica assim, ó. Alegre. Né, Vitor? Não, minha...